da Comissão de Cultura sobre o acordo assinado no dia 5 de abril entre o Governo do Estado e a FIENG, acordo para explorar comercialmente a Sala Minas Gerais, que é sede da Orquestra Filarmônica aqui do Estado. Se você quiser continuar acompanhando essa audiência pública, é só acessar o nosso portal, a lmg.gov.br ou então o YouTube da TV Assembleia. A gente interrompeu a transmissão dessa audiência pública porque acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia a reunião extraordinária desta terça-feira. Trabalhos abertos pelo presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. Vamos acompanhar. 14 horas e 11 minutos, havendo número regimental, a presidenta declara aberta a reunião. O deputado Leleco Pimentel, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Ana Paula Secreira, primeira secretária ad hoc, ler correspondência constante de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados o projeto de resolução número 36 de 2024, os projetos de lei números 2.049, 2.212, 2.216 a 2.227, 2.233 a 2.235 de 2024, os requerimentos números 5.414, 5.417 de 2023, 6.365, 6.477 a 6.501, 6.503 a 6.520 de 2024, e comunicações das comissões de segurança pública, de transporte, de defesa do consumidor, de educação, de agropecuária, de assuntos municipais, de cultura, de saúde e do deputado Elismar Prado. A seguir, suscita questão de ordem o deputado João Magalhães solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Olímpio Lemes de Carvalho, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas e irmão do deputado estadual, doutor Maurício. Após o que, a presidenta determina seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do ex-deputado estadual, Cléober Carneiro. Após homenagem póstuma, proferem discursos os deputados Leleco Pimentel e Cristiano Silveira e a deputada Ana Paula Siqueira, a qual, no decorrer do seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do jornalista e radialista Adão Domingos. Após homenagem póstuma, proferem discursos os deputados Sargento Rodrigues e Caporezo. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisões, duas, reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei número 1418 de 2023 seja redistribuído às comissões de justiça, de cultura e de fiscalização financeira, em razão da natureza da matéria, reformando o despacho anterior e determinando seja o projeto de lei número 2091 de 2024, desanexado do projeto de lei número 631 de 2023 e encaminhando o primeiro às comissões de justiça e da pessoa com deficiência para aparecer e informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 6.481, 6.483, 6.484, 6.491, 6.493 a 6.501, 6.505 a 6.507, 6.512 a 6.513 e 6.520 de 2024. Da ciência e das comunicações, hoje apresentadas pelas comissões de segurança pública, de transporte, de defesa do consumidor, de educação, de agropecuária, de assuntos municipais, de cultura, de saúde, pelo deputado Elismar Prado, informando sua desfiliação do Partido Republicano da Ordem Social, PROS, e a sua filiação ao Partido Social Democrático, PSD, a partir do dia 5 de 4 de 2024. Defere cada um, por sua vez, os requerimentos números 6.509, 6.510, 6.511, 6.325, 6.377 e 6.487 de 2024. E profere decisões, duas, tendo em vista o deferimento do requerimento número 6.365 de 2024. Em caminho, o projeto de lei número 1.368 de 2023, as comissões de justiça e de saúde, para parecer e informa que, com a retirada de tramitação do projeto de lei número 733 de 2023, o projeto de lei número 3.757 de 2022, volta a tramitar do ponto em que se encontrava quando do desarquivamento. Ficando o projeto de lei número 3.757 de 2022, aguardando o parecer da comissão de justiça. Nesse passo, são submetidos à votação e aprovados, cada um, por sua vez, os requerimentos números 568 de 2023, na forma do substitutivo número 1, 613 e 1.290 de 2023. Este, na forma do substitutivo número 1, 1.854, 2.601, 2.866, 3.037, 3.039, 3.040 e 3.547 de 2023. Este, na forma do substitutivo número 1, 3.985 e 4.067 de 2023. Este, na forma do substitutivo número 1, 4.307 e 4.429 de 2023. Este, na forma do substitutivo número 1, 4.477 e 4.587 de 2023. 5.579 de 2024, na forma do substitutivo número 1, 5.699, 5.952 e 5.978 de 2024. Na sequência, suscita a questão de ordem o deputado Leleco Pimentel solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Isto posto, a presidenta verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de logo mais 17 horas nos termos do edital de convocação, levanta-se a reunião. Obrigado, deputado Zé Laviola. Em discussão ata, não havendo a quem sobrela se manifeste, doa por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião com a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com discussão e votação de matéria constante na pauta. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Gil Pereira. Eu quero aqui, com muito pesar, todos já sabem, infelizmente, do passamento do nosso colega Cleober Carneiro, que foi vereador em januária, prefeito de januária, deputado por cinco mandatos nessa casa. Ele foi líder, foi primeiro vice-presidente dessa casa também. Um deputado que prestou relevante serviço a Minas Gerais, em especial o nosso sertão dos Gerais. Então, quero mandar um abraço para a dona Ruth, a sua esposa, também a Rita, ao Cláudio e a Cristina, seus filhos, os genros, as noras e as netas. Então, eu peço ao senhor que declare um minuto de silêncio para que a gente possa, mais uma vez, fazer essa homenagem mais que justa ao deputado Cleober Carneiro. É regimental. Um minuto de silêncio ao ex-deputado dessa casa, combativo, saudoso Cleober Carneiro. Um minuto de silêncio ao ex-deputado dessa casa. E aí Obrigado presidente Obrigado deputado Gil Vem à mesa Requerimento deputado João Magalhães Que requer nos termos regimentais A inversão da pauta dessa reunião De modo que o veto número 10 de 24 Seja apreciado em último lugar Em votação requerimento As deputadas e deputadas que aprovam O que se encontram está aprovado Discussão em turno único Do veto número 8 Veto parcial à proposição de lei Complementar número 180 Que regulamenta o parágrafo 19 Do artigo 36 da Constituição do Estado Que dispõe sobre a imunidade tributária Em razão de doença incapacitante No âmbito do regime próprio De previdência social E da outras providências Esgotado o prazo constitucional Sem emitir, sem emissão de parecer Nos termos do parágrafo 2 do artigo 145 Do regimento interno A presidência designa o relator da matéria O deputado João Magalhães E indaga a vossa excelência Se está em condições de emitir o seu parecer Ou se fará uso do prazo regimental Sim, senhor presidente Com a palavra o deputado João Aparecer sobre o veto número 8 De 24 referente à proposição de lei Complementar número 180 Comissão especial Governador do Estado No uso de suas atribuições De sua atribuição que lhe confere O artigo 90, inciso 8 Combinado com o artigo 70, inciso 2 Da Constituição do Estado Oposto veto parcial À proposição de lei complementar número 180 Que regulamenta o parágrafo 19 Do artigo 36 da Constituição do Estado Que dispõe sobre a imunidade tributária Da contribuição previdenciária Em razão de doença incapacitante Do âmbito regime próprio Da Previdência Social E da outras providências A razão do veto Foram encaminhadas por meio da mensagem 112 e 23 Publicada no DL de 22 e 22 e 24 Constituiu essa comissão Nos termos do artigo 102 Combinado com o artigo 111 Inciso 2 Do agimento interno Compete examinar o veto E sobre ele emitir o parecer Governador do Estado Por meio da mensagem 112 Encaminhou esta Casa As razões do veto parcial opostos À proposição de lei complementar Número 180 de 2023 Que regulamenta o parágrafo 19 Do artigo 36 da Constituição do Estado Que dispõe sobre a imunidade tributária Da contribuição previdenciária Em razão de doença incapacitante No âmbito regime próprio De previdência social E da outras providências Conforme a mensagem Após ouvir a Secretaria de Estado Governo, Segova, Secretaria de Estado Aprendimento de Gestão, CEPLAG A Polícia Militar Minas Gerais O Instituto de Previdência Servidores Minas Gerais e Pizeng Foram vetados o parágrafo único Do artigo 1º O parágrafo único do artigo 4º E os artigos 7º e 8º da proposição Segue uma breve síntese As razões do veto Relativamente ao parágrafo único Do artigo 1º Existente referido A imunidade tributária Aos militares de reserva Aos militares reformados E aos pensionistas Governador alega em suas razões Que a imunidade constitucional Não alcança as categorias Aplicando somente Aos servidores públicos civis Nos termos do artigo 36 E do parágrafo 11 Do artigo 39 Constituição Estadual Em relação ao parágrafo Do artigo 4º Que estabelece Que o beneficiário Receberá concorreção monetária Desde o recolhimento A restrição respectiva Do valor de contribuição Provincial A recolhida De decorrência Da suspensão Do administrativo Fundamentário Na ausência De regulamento Para o plano Aduz Que a suspensão Ocorreu de forma juridicamente Idônea Não exerjando assim O direito A restrição Dos valores recolhidos Tampouco A incidência De correção monetária Alega ainda Que o pagamento Dos termos fixados Na proposição Acarreta impacto Financeiro ao erário E sobre o tema É clara a previsão Do artigo 113 Da DCT Da Constituição da República Que exige Um estudo estimativo De impacto financeiro Nos casos Que tratam De alteração De despesas Ou renúncia de receita O que não ocorreu No caso em tela No que se refere O artigo 7 Da proposição Que prevê Que os servidores Contratados No sistema Da lei 23.750 De 23 de dezembro de 2020 E convocados No sistema Da lei 7.109 De terzo de outubro De 1937 Que perderam Condição De segurados Em razão De aposentadoria Para o regime De previsão social Bem como Seus dependentes Poderão continuar Com o direito De assistência médica Do IPZENG Mediante opção formal Destaca a impossibilidade Do servidor temporário Ingressar No regime Próprio De previdência Por fim No que tange Ao artigo 8 Que assegura Os militares Que participaram Do movimento Reivindicatório De junho De 1997 Anistia Das punições Administrativas Disciplinares Retiradas Suas fichas Funcionais Das anotações E registro de punições Contagem De tempo de serviço Aponto o visto Iniciativo E a falta De pertinência Com a proposta Vinculada Pelo projeto Nesse nome ainda O artigo 13 Da emenda constitucional Número 39 Que concedeu Os militares Anistia Das punições Administrativas Ou disciplinares Bem como A retirada Das suas fichas Funcionais Das anotações E dos registros De punições Não há o que Opor aos argumentos Trazidos pelo poder Executivo De fato Os dispositivos Vetados Acabam por esbarrar Em vícios De ordem jurídica Vejamos Quanto à extensão Da imunidade Dos militares É importante dizer Que a imunidade Tributária É um instituto De natureza Constitucional Que delimita A competência Tributária Assim Não há de se falar Em imunidade Fora do texto Constitucional Além disso Caso entendido Como uma isenção A ser concedida Pela legislação Infra-constitucional Deveriam ser observados Os requisitos Postos pela lei Respondendo fiscal Para concessão De benefícios fiscais E o disposto No artigo 113 Do ato Das disposições Transitórias Que exige A estimativa De impacto Financeiro De medidas Que tratem De alterações De despesas Ou renúncia De receita Ademais Nos termos Do artigo 66 Inciso 3 A linha C e F Da Constituição Do Estado O governador Detém a iniciativa Para apresentar Proposta Versando Sobre previdência Servidores civis E militares De segurança pública No que se refere A restituição De valores De contribuição Previdenciária Com correção Monetária Também incide O citado Artigo 113 Da DCT Da Constituição Da República Bem como A vedação De aumento De despesas Prevista Nos projetos De iniciativa Governador Do Estado Conforme o artigo 68 Inciso 1 Da Constituição Do Estado Já a relação Garantia De assistência Saúde Prestada No âmbito Do Instituto Previdência Servidores Estados Em geral Aos servidores Contratados Convocados No tema Previsto No artigo 7 Na proposição Entendemos Que há Criação De desprezo De caráter Continuado Sem observância Das regras Das regras Previstas No artigo 17 Da lei Complementar 101 De 4 De maio 2000 Por fim Também Vislumbramos Vícios De ordem Jurídica Na concessão De anisciosos Militares Que é participado De um Ombro Indicatório De junho De 1997 Na medida Em que Pretende Dispor Sobre matéria Reservada A iniciativa Do chefe Do poder Executivo Conforme o Artigo 90 Constituição Do Estado Bem como Não possui Relação De pertinência Com o objeto Da proposta Encaminhada Pelo Executivo Desta forma Entendemos Que procedem As razões Do veto Parcial Encaminhada Pelo Chefe Executivo A este Parlamento Pelo que Devem Ser Acolhidos Em fase Exposta Opinamos Pela manutenção Do veto Parcial Número 8 De 24 Referente A proposição De lei Complementar 180 De 2023 É o parecer Sr. Presidente Obrigado Deputado João Magalhães Vem à mesa Acordo De líderes Onde os mesmos Representando A totalidade Dos membros Do colégio De líderes Liberam Que seja Recebido Nesta reunião Extraordinária Requerimento De adiamento De discussão Do veto Número 8 Portanto Vem à mesa Requerimento Do líder de governo Deputado João Magalhães Que subscreve Nos termos regimentais O adiamento Da discussão Do veto Número 8 De 2024 Em votação O requerimento As deputadas Deputadas Que o aprovam Permaneçam Como se encontra Portanto Está Aprovado Discussão Em turno Único Do veto Número 11 De 2024 Veto Parcial A proposição De lei Número 25 1639 De 2023 Que estima As receitas E fixas Despesas Do orçamento Fiscal Do Estado E do orçamento De investimento Das empresas Controladas Pelo Estado Para o exercício Financeiro De 2024 Nos termos Esgotado O prazo Constitucional Sem emissão De parecer Nos termos Do parágrafo Segundo Artigo 145 Do regimento Interno A presidência Designa Relator Da matéria O deputado Tito Torres Indaga A vossa excelência Se está Em condições De emitir Seu parecer Ou se fará Oso De prazo Regimental Em condições Senhor presidente Portanto Com a palavra Deputado Tito Aparecer Sobre o veto Número 11 De 2024 Referente A proposição De lei 25.639 De 2023 Governador De Estado Nos da atribuição Que lhe confere O artigo 90 Oitavo Combinado Com o artigo 70 Segundo Da Constituição Do Estado Propôs Veto Parcial A proposição De lei 25.639 Que estima As receitas E fixa As despesas Do orçamento Fiscal Do Estado E do orçamento De investimento De empresas Controladas Pelo Estado Pelo Estado Para o exercício Financeiro 2024 As razões Dos vetos Foram encaminhadas Por meio Da mensagem 116 2024 Publicada No diário Legislativo Dia 23 Do 2 2024 O governador Do Estado Por meio Da mensagem 116 2024 Encaminhou Esta casa As razões Do veto Parcial Oposto A proposição De lei 25.639 Que estima As receitas E fixas Despesas Do Estado Conforme a mensagem Os órgãos Afetos Ao objeto A proposição Entre as quais A Secretaria De Governo E a Secretaria De Planejamento Foram ouvidos Para que se Chegasse A um posicionamento Apesar de ressaltar O mérito Das emendas Parlamentares A mensagem Explica Que os dispositivos Vetados Contrariam A lei 19.990 2011 Que cria O fundo Erra de ação Da miséria FEM Isso porque A referida Lei Atribuiu Não apenas A gestão Do FEM E consequentemente A gestão Das receitas Resultantes Da aplicação Do disposto No parágrafo Primeiro Do artigo 82 Do ADCT A Secretaria De Estado Planejamento E gestão Como condicionou A liberação Dos seus recursos A aprovação Do grupo Coordenado De característica Transversal Integrando os representantes Do poder político E de conselhos De políticas públicas A mensagem Destacou ainda Que os programas E ações sociais Que Objetivam A erradicação Da pobreza E da extrema Pobreza Não ficaram Prejudicadas Tendo em vista Que os termos Do parágrafo Terceiro Do artigo 160 Da constituição De Estado Os recursos Que ficarem Sem despesas Correspondentes A Em decorrência Do veto Poderão ser utilizados Conforme o caso Mediante critérios Especiais E suplementares Ressaltamos aqui De fato A locação Da totalidade Dos recursos Do FEM Na unidade Orçamentária Fundo Estadual Da Assistência Social Gera um conflito Normativo Com a governança De dois fundos O FES Regido pela lei 12.227 De 1996 Que determina Que seus recursos Sejam gerenciados Pela Secretaria De Estado De Assistência Social Sob orientação Nos termos Da deliberação Do Conselho Estadual De Assistência Social SEAS Já o FEM É regido pela lei 19.909 De 2011 Que atribui A gestão financeira A Secretaria De Estado De Planejamento De Gestão E aprovação Anual Do Plano De Trabalho Contendo As Discriminação Das Dotações Orçamentárias Desta forma Entendemos Que os argumentos Apresentados Pelo Governador Do Estado Procedem E Inserçam Em recursos Do FEM No Orçamento Do Estado Pode ser resolvida Em sede Pelo Crédito Suplementar Projeto De Lei 1978 2024 Que tramita Na Casa Importante Destacar Que este relator Julga essencial Que parte Desses recursos Sejam mantidos Nos SEAS Devidamente alocados Em ações De Assistência Social Do Estado O que poderia ser feito Por meio Do Projeto De Lei 1978 2024 Desta forma Não se atacaria Apenas O problema O problema Da miséria Mas também Seriam garantidos Políticas De enfrentamento A violência Contra criança Adolescente Mulheres E idosos Além De atuar Nas necessidades Mais básicas Do povo mineiro Em face Do exposto Opinamos Pela manutenção Do veto Número 11 2024 Referente A proposição 25.639 Este é o relatório Do senhor presidente Obrigada O deputado Tito Torres Em discussão O veto Com a palavra Para discutir O deputado Presidente Tem questão de ordem Pois não Questão de ordem Deputado Alegre Pimentel Presidenta Leninha Nós temos clareza De que a insistência Nesse veto Do governador É para prejudicar A população Inteira Do estado De Minas Gerais Eu peço Encerramento De plano A presidência Encerra a reunião E convoca As deputadas E os deputados Para reunião Extraordinária De amanhã Dia 17 Às 10 horas Nos termos Dos editais De convocação E para a reunião Ordinária Também de amanhã Às 14 horas Com a ordem Do dia A ser publicada Levanta-se A reunião Agora são 5 horas e